A receita de hoje é de chocolate. É uma mousse de chocolate cremosa, feita de um jeito diferente e que fica uma delícia. Espero que vocês gostem, façam e voltem aqui para comentar. Olá, eu me chamo Paula Jardim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos começar a nossa mousse separando 350 gramas de chocolate. Em uma panela, vamos colocar 4 claras e meia xícara de açúcar refinado. E o que a gente vai fazer? Mexer. Antes de levar para o fogo, você vai mexer essa clara com açúcar, porque a gente vai fazer um merengue. Ok? Vai dar tudo certo. Reserve essa clara com açúcar e agora a gente vai para o chocolate. A gente vai fazer um banho-maria. O que é um banho-maria, gente? É colocar uma panela com água no fogo, pegar o chocolate, você vai picar ele, chocolate nobre, tá, gente? Não pode ser fracionado. A gente vai pegar o chocolate, coloca em um bowl e coloca por cima da panela. Vira o coma? Panela com água, com um quarto de água, um pouco de água. Não é a panela cheia de água, não, tá bom? Coloca o chocolate e espera derreter. Depois que derreteu, tira esse bowl lá do fogo, coloca em uma bancada e o que vai fazer? Vai colocar 200 gramas de creme de leite. Isso. O que acontece quando a gente mistura chocolate nobre com creme de leite? Vira uma ganache. Isso mesmo. Então, isso daqui é uma ganache. Enquanto nisso, o que que acontece? A gente já vai preparar a nossa, o nosso merengue. O que que é o nosso merengue? A clara com açúcar, que a gente fez lá no comecinho. O que que a gente vai fazer? Já preparamos a nossa ganache, a gente vai reservar. Fora da geladeira, tá? Senão ele vai endurecer. Feito isso, vamos pegar o açúcar com a clara e a gente vai levar para o fogo. Assim, direto na panela mesmo, gente. É assim que eu faço o suspiro, tá? Enfim, esse daqui, a gente vai fazer um merengue. Esse merengue, pode ver que eu coloquei direto na panela. É uma panela de cerâmica, que eu coloquei a clara com o açúcar, Mexi antes, né? E depois de um tempinho, levei para o fogo. Fogo baixo, tá? Aqui o fogo precisa ser baixo e vocês vão mexendo. Tá? Fica tranquilo que não vai queimar. Mexa, pode ser até panela de alumínio, tá? Pode ser. Se você não tiver outra panela, pode ser a panela que você tiver em casa. Eu só não aconselho muito que seja aquela panela que estiver soltando alguma coisinha dela. Aí não use essa panela. Mas se for uma panela lisinha, limpinha, inox de preferência ou cerâmica, ótimo. Qual é o ponto? O ponto é quando você levantar a espátula e ele vai cair líquido. Essa clara vai cair líquida. No que ela caiu líquida e você não sentir mais açúcar no fundo da panela, pronto. Esse é o ponto. O que você vai fazer? Tirou do fogo, já coloca direto na batedeira. Eu aconselho que seja uma batedeira planetária, tá? Pode ser qualquer batedeira. Desde que seja uma batedeira planetária. Você vai bater até ficar um ponto de bico. Qual que é o ponto de bico? Você vai pegar ele e você vai levantar e ele forma esse biquinho. Ponto de bico, merengue no ponto de bico. Feito isso, você vai misturar o merengue naquele ganache que a gente fez. Lembra? Mistura bem. E depois que misturar bem, ele vai mudar de cor. Eu fiz com chocolate ao leite. Se você quiser fazer com chocolate amargo, ok. Como eu experimentei e eu achei que ele tava um pouquinho sem gosto, o que que eu fiz? Usei uma xícara. Uma xícara, meu Deus. Eu usei uma colher de sopa de cacau 70%, tá? O que que eu fiz? Usei uma colher de sopa, eu peneirei, tá? Por que que a gente peneira? Pra não dar bolhas. Porque no que peneirar, ela vai descer mais suave, mais delicada nessa nossa massa. Eu peneirei uma colher de sopa de cacau 70%. Eu experimentei e eu achei que caberia mais uma colher. Então, eu coloquei duas colheres de sopa de cacau 70% e misturei. Mas se você for fazer com um chocolate, aquele chocolate nobre, pode ser Nestlé, qualquer um desses aí, for usar um que seja amargo, não vai precisar colocar chocolate, porque além dele ficar com um gosto bem mais acentuado, ele fica com a cor mais escura. E como eu queria um chocolate mais escuro e eu estava usando o chocolate em barra ao leite, aí eu achei a necessidade de colocar um pouquinho de cacau em pó. Não use achocolatado, tá? Se você não tiver outro, pode usar. Mas se tiver como você usar um cacau 50% ou 70%, é o que eu sugiro, tá? Fica uma delícia. Então, depois de eu ter colocado umas duas colheres de sopa peneirada de cacau 70%, eu mexi bem e ficou essa massa assim. É assim mesmo. Ah, você pode achar, não vai dar certo. Dá certo sim, gente. Dá super certo. Esse daqui é a nossa mousse. Fora da geladeira, ela fica assim. Então, eu sugiro que vocês coloquem uma taça, em um recipiente que vocês tenham aí bem bacana, bem bonito, bem legal. Essa é a minha taça bacana daqui de casa. Então, eu estou usando ela. Olha só. Veja a consistência. Ele é cremoso. Parece que ele não vai endurecer, né? Não, mas ele endurece. E fica uma gostosura. Muito bom. Então, essa eu acabei de tirar, coloquei na taça. O que que eu sugiro? Coloque uns granulados. Chocolate granulado por cima. Foi o que eu fiz. Coloquei o chocolate granulado. Depois eu levei pra geladeira. E eu deixei ali. Eu fiz de um dia para o outro. Mas, o ideal, eu não sei como que é a sua geladeira. Vamos colocar que seja entre 1 a 4 horas. Pra que ele fique bem durinho. Tá? Então, ele pode ver que a gente coloca... Eu coloquei o granulado e ele não afundou. Tá vendo? Ele não tá líquido, tão líquido assim. Ele tá numa consistência cremosa bem bacana. Aqui, eu já tinha levado pra geladeira, tirei. Eu deixei de um dia para o outro, tá? Ele parece até que fica um pouquinho mais escuro. Vejam que lindeza que é isso daqui. Então, eu quero que vocês façam e vocês voltem aqui pra comentar. Tá? Porque é uma delícia. Então, façam e voltem pra comentar. Tá bom? Compartilhe com alguém. E até a próxima.